O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É galera, parece que finalmente, depois de tantos anos, depois de tantas polêmicas, depois de tanta treta, finalmente chegamos ao fim da saga Anthem, chegamos ao fim da era de Anthem, chegamos ao final dessa jornada, foram tantos vídeos, foram tantos temas, foram tantas risadas, foram tantos absurdos, mas agora é oficial galera, a última chance de Anthem sobreviver oficialmente foi acabada pela EA Games, pois como a própria BioWare acabou de anunciar no último dia 24 de fevereiro, Anthem teve oficialmente o seu projeto de rework, o seu projeto de remake, a sua reformulação, que era chamado como Anthem Next, cancelado. E agora a EA anunciou que vai desistir de atualizar o jogo. Galera que falou com vocês é o Landa Central e agora é o White, a gente tá aqui pra falar pra vocês que é o seguinte, a gente avisou, e já faz muito tempo que a gente avisou isso, hein? Então olha só, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada, é? É aquela coisa, né, eu tô com aquele misto de sentimentos, ao mesmo tempo que eu quero que a EA se foda, porque a EA representa tudo de ruim na indústria, e esse jogo mostrou muita coisa ruim da indústria, né, mentiras, consumidor se fodendo, né, mas também eu fico feliz, fico feliz de ver isso, mas também fico triste porque o jogo tinha potencial, tinha potencial de ser tipo uma grande franquia que a EA conseguiu matar, mas a cara sabe uma coisa, cadê o cataclisma? Cadê o ato dois? Falaram que a história de ENTA ia ter desenvolvimento, cadê a história de ENTA? E digo mais, vai abrir no site lá algum formulário pra pedir reembolso? Porque vocês prometeram um monte de coisa e não cumpriram, eu só quero dizer uma coisa, eu não duvido que role processo, porque a galera vai ficar puta. Ah, com certeza, acho que é mais do que justo, né? Pra vocês terem uma noção, galera, foi em fevereiro de 2020, viu, 2020, já faz mais de um ano que a BioWare anunciou que estaria trabalhando em Anthem Next. Anthem Next seria o remake, o relançamento, basicamente retrabalhar, reformular Anthem do zero, porque como você tá ciente, né, Anthem era pra ser o big, o grande, o fantástico looter shooter da EA Games, desenvolvido pela BioWare, né, o estúdio por trás de Mass Effect, por trás de Dragon Age, um estúdio tão amado, tão aclamado aí, Star Wars The Old Republic, e o que acontece? Acabou que Anthem foi um flop, foi um fracasso. A história do Anthem a gente cobriu aqui na Central desde antes do seu lançamento, eu me lembro que quando tava saindo notícia do pré-lançamento de Anthem a gente já tava que zaralhando o jogo, porque tava saindo uns absurdos, né? Edição de colecionador, edição de colecionador não, né, o lançamento do Anthem tinha uma tabelinha, quem pagasse por tal jogava tal dia, quem pagasse 10 contas a mais jogava tal dia, quem tivesse a assinatura da EA jogava tal dia, mano, nem tinha lançado o jogo, o jogo já tinha problemas. Aí lançou, né, era quebrado, era mal optimizado pra caralho, é 20 anos pra carregar o jogo, o jogo não tinha um loot decente, a história era uma porcaria, o jogo era 4, 5 horas de misturação, né, o jogo foi um flop, né, foi uma verdadeira vergonha o que aconteceu. E aí rolou todas aquelas questões que a gente sabe, né, a questão de microtransação abusiva, a questão que tinha tantos bugs no jogo que ele era injogável, depois foi lá a galera falando, não, mas relaxa que vai vir aí o ato 2, vai ter 10 anos de conteúdo, de acordo com a EA o plano era fazer 10 anos de atualizações pra Anthem, né, relaxa que o ato 2 vai ter aí, e você que achou que a campanha tá curta, chegou o ato 2 em março, galera, um mês depois já vai tá aí, ó, dois meses depois já vai tá aí chegando o ato 2, Cataclisma, e vai trazer bastante atualização, né, Cataclisma demorou tipo um ano pra ser lançado. E saiu tudo com downgrade ainda. Aí teve todos esses montes de merda que a gente trouxe aí nos últimos anos, e aí em fevereiro de 2020, Bileware, a não ser depois de três diretores do Anthem abandonarem navio, né, que eles vão retrabalhar, porque o jogo é tão quebrado, o jogo é tão vazio de conteúdo, o jogo é tão mal feito, que eles precisam retrabalhar tudo do zero pro jogo ser relançado, e aí chamaram de Anthem Next. Os caras tiveram um ano pra trabalhar, e a gente até trouxe essa notícia recentemente aqui na Central, que de acordo com o Jason Schreier, esse que é um jornalista, né, que tá bem dentro da indústria do mundo dos games, tem muitos contatos, a EA ia fazer um... uma reunião, né, pra poder ver se eles iam ou não continuar com o Anthem. Famoso dia D, né? É o dia D, exato. A EA ia falar lá com a Bileware, ia ver as atualizações da Bileware em relação a Anthem, ia decretar. Anthem continua ou Anthem morre. E cara, a gente já tava na expectativa, a gente já tava, né, esperando isso. E agora é confirmado, galera, agora é oficial. Não terá mais atualizações, Anthem Next foi oficialmente cancelado. Em um post do blog oficial da Bileware, Christian Daly, no último dia 24 de fevereiro, disse Amigos, no espírito de transparência e encerramento, queremos compartilhar que tomamos a difícil decisão de interromper nosso novo trabalho de desenvolvimento no Anthem, também conhecido como Anthem Next. No entanto, continuaremos a manter o serviço ativo de Anthem funcionando como existe hoje. Em outras palavras, o servidor não vai morrer, tá? Mas não vai ter mais nada de novo, a reformulação tá cancelada, não vai ter mais nenhuma novidade. Tá, então quer dizer que todo mundo que pagou, todo mundo que ficou na expectativa desse novo jogo, que eles iam trazer aí mudança dos sistemas, né, porque o grande erro desse jogo são os sistemas, a base do jogo era quebrada. Então quer dizer que a base quebrada vai continuar. Se você quiser continuar jogando lá, você vai jogar o lixo Anthem ainda. Exato. É isso aí, gente. Palavras do diretor, hein. Maravilhoso. Maravilhoso. E isso daqui se incorpora muito bem com o fato de que, depois que o jogo foi lançado, mesmo depois, o próprio Jason Schreier, esse jornalista, né, que trouxe esse furo aqui do Anthem, ele fez o grande expose do Anthem, em que ele conseguiu falar com diversos funcionários da Bioware, que anonimamente contaram que, na verdade, Anthem foi desenvolvido em mais ou menos o quê? Uns oito, nove, dez meses, malemá. Porque o primeiro trailer de gameplay que a gente viu na E3, na conferência da EA, aquilo lá era só isso, era um trailer. Não tinha o jogo feito, não tinha nada do jogo feito. Aquele trailer de demo foi utilizado como núcleo para os desenvolvedores trabalharem no jogo, porque os caras não tinham mapa, os caras não tinham habilidades, os caras não tinham ideia da história, os caras não tinham ideia de nada. Aquele trailer foi a primeira vez que a gente viu o jogo e foi a primeira que os desenvolvedores também viram o jogo, porque eles passaram, tipo, anos e anos escrevendo ideia, apagando ideia, escrevendo ideia, apagando ideia. A gente até fez a série da saga Anthem, aqui na Central, né, que foram dois vídeos dedicados a só explicar a história do jogo, o desenvolvimento. São vídeos super bem editados e bem feitos, inclusive, né, e era para ter a parte 3, né, a gente estava esperando as atualizações do Anthem, a gente estava esperando o cataclisma. E agora vai poder ter a parte 3, galera, que é o final do Anthem, por quê? Com essas notícias é oficial, né, Anthem está morto, Anthem não vai ter o seu rework e, de acordo com o próprio Christian Daly, é dito que o desenvolvimento de jogos é difícil. Decisões como essas não são fáceis. Seguindo em frente, precisamos concentrar nossos esforços como um único estúdio e fortalecer os próximos títulos de Dragon Age e Mass Effect, enquanto continuamos a fornecer atualizações de qualidade para Star Wars The Old Republic. Traduzindo para você que não entendeu, todo mundo de Anthem vai sair do projeto, vão focar full-time em Dragon Age, vão focar full-time em Mass Effect e vão focar full-time em Star Wars The Old Republic. Ou seja, acabou Anthem. Você que estava esperando novidade, se fodeu, não vai ter mais nada. A BioWare, a própria desenvolvedora, pulou do barco. E aí, eu vou perguntar de novo para a galera dos canais de Anthem, alô galera dos canais de Anthem, que lá em 2019, no lançamento de Anthem, ficou fazendo dezenas de vídeos criticando a central, falando, ai essa central só fala bosta? Ai essa central é hater? Ai essa central fala mal de Anthem, sendo que Anthem é um jogo bom? Então, não acreditem nesses canais aí de opinião, nesses canais. Anthem vai ganhar o jogo do ano. Anthem é jogo do ano. Vocês vão nessas análises aí desses caras, vocês estão errados. Você tem que comprar o jogo e testar você mesmo, né? Confia que Anthem é bom. Não gostou da campanha? Pô, o cataclisma tá chegando. São 10 anos de conteúdo e atualizações. Vai chegar o Ato 2, vocês vão ter aí 10 horas de história a mais. Confia, compre o Anthem e ignora a central. Eles são uns idiotas, não sabem nada do que tá falando, né? Cadê essa galera? Pergunto eu agora. Cadê esse pessoal? Cadê os canais dedicados de Anthem? Não tem mais não? Não tem. Não existe mais? Não existe nem o jogo, como é que vai ter canal? Ai que maravilhoso. Me diz uma coisa, essa lógica de, mano, compre você o jogo e teste por conta própria, porque a sua opinião que vale, eu acho incrível isso, tá ligado? É tipo, é o mundo perfeito, tá ligado? Onde todo mundo tem dinheiro pra comprar todos os lançamentos, todos os meses, pra dizer se gostam ou não do jogo. Olha só, vou comprar só pra testar aqui. Se eu não gostar, dane-se. Eu entendi, é infinito, né? Então é um discurso muito merda, tá ligado? É um discurso de fanboy, discurso muito merda. Então assim, os caras fizeram tudo errado. Eles, como você disse, eles desenvolveram o Anthem de trás pra frente. Tipo, eles desenvolveram quando o jogo tava pronto, o trailer, aí falaram, agora vamos fazer aqui um bagulho reverso e tentar criar os sistemas, tá ligado? Não, os caras não criaram um roteiro, nada. Fizeram do fim pro, mano, bizarro, tá ligado? Então o Anthem já era. Agora eles vão focar nas franquias que eles tão criando novos jogos aí. Aparentemente, a EA ainda confia na BioWare e, sinceramente, foi o quê? Dois jogos seguidos, hein? Talvez no próximo, não sei não, hein? Não sei não, porque a EA adora fechar estúdio que faz jogo ruim, né? Eles começam a fracassar e a EA vai lá e capa os caras, já era. Então a BioWare não tá segura. Os caras tão pulando do barco, sinceramente, a gente avisou, a gente sabia disso. Inclusive, eu quero agradecer o pessoal que sempre comenta nos vídeos de Anthem falando A Central me avisou, a Central falou e me fez economizar 250 reais. Obrigado. Então eu quero mandar um abraço pra você aí que economizou dinheiro pra comprar um jogo melhor, um Red Dead Redemption, né? Um GTA da vida. Então é muito bom isso, saber que a gente ajudou de alguma forma. E saber que a gente passa aqui, de fato, o que a gente percebe na indústria, né? E não vai ser empresinha nenhuma que vai chegar aqui com um Game Changer falando Tome aqui, ó, um Game Changer, uma viagenzinha aqui para os estúdios da EA. Venha conhecer a EA e fale bem de Anthem. Não vai ter isso, né? Não vai ter isso. Não, é maravilhoso, cara. A galera aí ficou... Putz, cara, eu nunca vou esquecer. Dois anos atrás, a galera puta com a gente, canalzinho ali de Anthem, que tava fazendo conteúdo. Nossa, falando mal da gente pra caralho, xingando a gente, falando que é... Ou, levantando mentira da gente, falando que a gente não tinha jogado Anthem, sendo que eu joguei na pré-estreia, né? Ganhei aquela semana, pré-semana de lançamento. Usei até VPN pra jogar Anthem no lançamento. E os caras mentiram. Ai, a Central nem jogou. Como é que tão falando de Anthem? Queria saber, cadê esses canais dedicados a gente que tanto defenderam o jogo? Que tanto, ó, faxineiros do YouTube. Cadê os faxineiros ali, ó, passando panão? Cadê os faxineiros aí defendendo... Não tem mais, né? Não tem mais. Então, assim, é uma vergonha, cara. Eu acho que é uma vergonha. Tanto o fanboy, que finalmente agora não tem mais nenhum argumento pra encher o saco do cidadão de bem, que viu esse... Atrocidade, né? Essa atrocidade, esse bolo de merda sendo feito ao longo dos anos, né? E agora não tem mais o que falar. Quanto também os desenvolvedores. Quanto também a própria EA. Porque, sinceramente, Anthem é uma bosta. Anthem é um jogo muito quebrado. Anthem é um jogo muito sem conteúdo. Anthem é um jogo campanha curta, gameplay cansativa, endgame falido. É péssimo. Anthem é ruim. Anthem é um jogo ruim. Só que o que me entristece aqui nessa notícia toda são duas coisas. A primeira é... Muita galera comprou e gostou de Anthem e tava investido no game. Era o quê? Dez pessoas. Mas era dez pessoas ainda, gente. Então eu fico triste por essa galera que tava ali na esperança de que Anthem ia ser revivido, que Anthem teria um futuro. E eu fico triste pelos desenvolvedores que realmente gostavam do jogo. Por quê? Porque, apesar de tudo, Anthem tinha potencial, galera. Eu joguei, eu zerei Anthem e eu posso dizer. A gameplay do jogo em questão de voar, usar habilidades e atirar é muito gostosa. É bem legal, é bem único, é bem legal. Você sente realmente que é um homem de ferro. Aí você troca a sua armadura, pega aquela armadura mais rápida, você se sente um genji, você se sente um ninja. Aí você pega aquela armadura lá de tanque, você se sente realmente uma força da natureza imparável. Cara, tinha coisa legal em Anthem. O mundo era muito bonito. As histórias tinham o potencial de, putz, ter tanta coisa legal ali no universo de Anthem. A palavra de Anthem era potencial. E me entristece ver que agora o potencial de Anthem morreu pra sempre. Porque é isso que a BioWare e é isso que a EA fazem quando algo não dá certo. Ao invés de, por exemplo, dar uma de Ubisoft que conseguiu reviver o Rainbow Six, que tá tentando agora reviver o Breakpoint, conseguiu reviver o For Honor, lançou um jogo, o jogo era quebrado, o jogo era falido, mas manteve o game vivo, atualizou o game e apostou no game e agora o game tá vivão, aí a BioWare vão lá e que matam o jogo, desistem do jogo. Então acho que essa é a parte triste dessa história. É saber que todo esse mundo, que tinha muitos fãs e que tinha um potencial gigante, oficialmente tá morto, oficialmente não vai ter mais volta. E cara, como eles falaram, eles vão focar em Mass Effect, Dragon Age e Star Wars. Ou seja, nem pensa, nem para pra acreditar que vai ter um Anthem 2, que eles vão tentar lançar outro jogo. Não, não vai ter mais Anthem, infelizmente, e isso é uma pena. Mas também eu acho que depois de dois, quase três anos aí com esse montante de merda, eu acho que é melhor parar agora, né cara? Porque a vergonha já tava assim, né, acima do limite. Não, e aquela coisa, eles fizeram isso. Quando eles anunciaram que iam refazer o jogo, foi uma ideia de tratamento Ubisoft, foi a ideia de fazer o dinheiro do consumidor valer a pena. Porra, foi uma decisão certa. Só que aí os caras vêm no textinho aqui e culpam a pandemia também. Gente, a pandemia veio, a gente não conseguiu fazer as coisas como queríamos. Não, vocês não tão fazendo a coisa que vocês queriam desde o começo, né? Não foi a pandemia que estragou. O que estragou foi vocês não ganhar dinheiro com o Anthem, o jogo flopar, e vocês verem que não vale a pena você meter recurso aí pra fazer um jogo falido já, né? É isso, então não vem dizer que foi pandemia, porque não foi. Antes da pandemia vocês já estavam na merda fodida, né? E agora eu quero saber, como é que vai ficar a galera que pagou e a promessa dos 10 anos? Porque eles prometem 10 anos, o consumidor vai lá, paga, e agora eles cancelam o jogo. Quanto tempo até fechar o servidor? Vai ficar 1, 2, 3 anos aí o servidor aberto, depois eles vão matar o servidor porque menos gente vai jogar? Porque agora, qual o incentivo que o gamer tem pra entrar no Anthem agora? Cara, o servidor vai morrer. O servidor vai morrer em algum tempo. Então, sinceramente, eu quero saber, vai ter reembolso ou não vai? Vai devolver o dinheiro por ter mentido? Eu acredito que não, mas deveria, né? Eu só sei que é o fim de uma saga, é o fim de uma era. E eu acho que tá na hora da gente fazer episódio 3, tá? Da saga Anthem pra finalizar com chave de ouro, cara. Depois de tantos anos, tantos meses que a galera cobrou, acho que agora tá na hora da gente finalizar. Porque agora é a notícia digna, cara. É realmente o caixão final. É realmente o último prego na história de Anthem. Agora Anthem realmente morreu de fato. Não é a gente, não são os players, é a própria EA e a própria Bioware. E dessas daí não dá pra discordar, né? Porque são os donos, né? Eles que são os chefões, vai fazer o quê? Então, galera, agora que vocês estão cientes, né? Do fim dessa novela mexicana, pergunto pra vocês. Você fica muito triste ou você fica muito feliz com uma notícia dessas? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.